E como se não bastasse, a minha monetização voltou também. Muita notícia boa ao mesmo tempo. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso da monetização, né? Por isso assistam o vídeo inteiro, porque mais pro final eu vou apresentar uma novidade também. Primeiro eu agradeço a cada um de vocês, né? Chegar até aqui não é nada fácil, a caminhada ainda mais com esse tipo de conteúdo, né? O canal tem uns 5 anos aí já e só agora a gente atingiu essa marca, né? Mas antes, tarde do que nunca. Muitos inscritos estão comigo desde o comecinho aí, desde quando o canal era só mato, né? Lá em 2018, e outros foram chegando ao longo desse tempo, e outros chegaram recentemente aí, né? Acabaram de se inscrever, mas eu sou grato a todos igualmente. Nesse meio tempo eu nunca deixei de postar vídeos, nunca deixei ninguém na mão, mesmo com os incontáveis problemas da plataforma, aí que vivem desanimando a gente, né? Sabe, eu acho que é uma puta falta de sacanagem! Mas paciência que o meu objetivo principal aqui é levar o conhecimento ao maior número de pessoas que for possível, né? Então eu nem tenho tanto do que reclamar, esse crescimento é apenas uma consequência. Mas não deixa de ser um marco importantíssimo, e um sonho que eu tinha. E agora, chegamos. Tô contente. E eu não vou colocar um milhão como próxima meta aí, porque dificilmente chegaria, né? Pelo menos nesse nicho espiritualista. Os maiores que tem aí são o Pava, o Laércio Fonseca, sei lá, a Mônica de Medeiros, né? Que tem tudo meio milhão, né? Uns 400, 500 mil ali, então... entre vários outros, é claro, né? Eu só tô citando os primeiros que me vieram da mente, mas, sabe, é complicado, né? O tipo de conteúdo espiritualista não vai muito longe, não. Se eu chegar por acaso, daqui uns 10 anos, quem sabe, sei lá, em um milhão, tudo bem, ótimo, mas eu não vou focar nisso, não. Eu até conheço os meios pra chegar lá, né? Mas teria que ser sensacionalista, fazer clickbait, né? E eu prefiro manter minha dignidade aqui, então... Já tô feliz com essa conquista. Agora o canal tem selinho de verificado aí, como vocês devem ter percebido já, né? E logo, logo eu ganho a placa de prata. No momento eu não tô conseguindo pedir ela, talvez pelos problemas recentes aí envolvendo monetização, que eu já vou falar mais sobre daqui a pouco, né? Mas, geralmente é demorado mesmo, eu já tava ciente disso já. São poucos os canais que conseguem pegar ela rapidinho, a maioria demora mesmo, então... Por isso eu já tô fazendo esse vídeo aqui agradecendo agora, né? Eu até pensei em esperar a placa chegar, mas eu falei, ela vai chegar daqui uns meses... E esse vídeo vai demorar muito pra sair. Talvez quando a placa de 100 mil chegue eu já esteja com 200 já, então... Bora fazer agora. Talvez mais pra frente lá, quando ela chega, eu faça só um short, sabe? Só um vídeo simples mostrando ela, abrindo, que tá de bom tamanho. E o que me deixa feliz é saber que tem tanta gente interessada nesse tipo de conteúdo. Buscando evoluir, melhorar como pessoas. E compreender o funcionamento, né? Do universo espiritual. Principalmente comigo falando umas coisas na lata quando precisa, né? Sabe? Eu não fico com rodeio, não. Nem fico falando mansinho. Ai, gente. Gratiluz. Muita paz, muito amor. Ah, lá merda, pô. Eu sou mais do time aí, da Márcia Fernandes, do Lárcio Fonseca. Sabe? Nada contra quem é, assim, de falar mansinho, tá? Desde que seja de forma natural, né? Eu acho que quem fala tranquilo encanta a gente, e tudo bem. Tanto é que por isso que todo mundo ama o Chico. Porque ele tinha uma doçura na voz na hora de falar. Então tudo bem, mas... Tem gente que força a barra, sabe? Você vê que aquilo é um personagem. E é essas pessoas que eu tô criticando. Que longe das câmeras é de outro jeito, tá? Ah, eu tô falando disso pra não ser mal interpretado aqui, pelo amor de Deus. Bom, e outro motivo de comemoração aqui no canal é que a minha monetização finalmente voltou. Por coincidência aí, bem perto de quando a gente atingiu 100 mil aí, né? Teve até um inscrito que me perguntou, né? Se quando atingisse 100 mil, se a monetização voltava. Porque eu tava pedindo inscritos, né? Pra gente chegar logo. E eu respondi que não, porque de fato não, né? Que cada setor do YouTube é responsável por uma coisa, sabe? Cada equipe de funcionários analisa uma coisa. Monetização, prêmios pra criadores, direitos autorais. Então, realmente não tem nada a ver, mas acabou coincidindo, sabe? De ser realmente bem perto. Com intervalo de poucos dias. Eu vi que eram alguns shorts que eu postei que estavam causando problema, né? Que essa porcaria desse formato aí tem potencial pra acabar com o YouTube. Tenho certeza. Se eles continuarem dando essa atenção exagerada aí, é tiro no próprio pé. O YouTube, desde quando surgiu, lá em 2005, lá quando a internet era só mato, só tinha vídeo de gatinho, sempre se apresentou como uma plataforma de vídeos longos. Não sei por que querer mudar esse foco agora. E o pior de tudo é que eu não posso nem criticar muitos shorts, porque... Ao mesmo tempo que ele ferrou com esse canal aqui, ele salvou um outro canal meu. Então, eu fico no meio termo aí, né? Mas não deixa de ser um formato horrível em termos de criação, monetização, que causa esses problemas. A única vantagem é que atrai bastante inscritos. Tanto é que foram eles que ajudaram a chegar mais rápido nos 100 mil aí, né? Mas mesmo assim, se for colocar na balança, é mais ruim do que bom esse formato. Então, por isso que eu não vou mais ficar focando nisso não, não vou... Vou parar de postar shorts. Só um ou outro aqui e ali, de vez em quando, sabe? Mas, raramente. O YouTube fez uma puta propaganda que ia começar a pagar esses shorts aí, ele tá rendendo coisa de centavos, literalmente. Então... Mas o importante é que deu tudo certo no final. E ainda bem que deu certo, porque essa era a minha última chance. O YouTube atualizou as regras dele agora aí. E antes, né? Eu mandava o canal pra análise, pra eles verem se tava tudo certo pra monetizar. E daí um mês, que já é tempo pra cacete, eu podia pedir de novo. Agora mudaram e é só daqui a três meses eu ia poder de novo. Ou seja, lá pra setembro, outubro. Então, ainda bem que deu certo justo agora. Porque eu meio que dependo dessa receita do canal. Então... Mas, graças a Deus, voltou. Eu não sou de fazer vídeo chorando, sabe? Oh, não, meu! Puta! Não, puta, eu mandei justo, meu! Né? Reclamando muito. O máximo que eu fiz foi um vídeo explicando o que aconteceu e pedindo doações aí via Pix ou onde pudessem, né? Alguns ajudaram, outros não. Tudo bem quem não ajudou. Eu mesmo falei que ninguém era obrigado. Apesar que, como eu também falei, até um real ajuda, né? E a galera nem isso. Mas, tudo bem. Não tenho muito direito de reclamar. É, eu agradeço aos poucos que ajudaram. Agora, teve gente que ainda teve a pachorra de vir dizer que eu não podia tá pedindo aquilo. Pedindo ações, só tenho que fazer os vídeos e ficar quieto. E é o mesmo tipo de pessoa que assiste o vídeo, não deixa like, não comenta, não faz nada pra ajudar, reclama dos anúncios e ainda vem falar isso. Aí brota aquela vontadezinha, assim, sabe? De mandato na merda. Mas aí eu vou estar meio sendo incoerente com o que eu prego aqui, né? Então, é melhor só ignorar, sabe? Ah, finge que nem viu. Tudo bem que eu também sou ser humano, né? Mas é melhor só fingir que nem viu. Ah, deixa. Mas que é complicado esse tipo de pensamento. É. Tem gente que acha que é fácil ter canal. Mas eu garanto que não é, não. É um trabalho, como qualquer outro. Eu poderia tá roubando, eu poderia tá matando, mas eu tô mesmo. Que requer tempo, paciência. Eu sozinho sou o responsável por tudo, né? Tem gente que tem equipe pra ajudar no canal. Eu sou eu que pesquiso, escrevo, roteiro, gravo, edito, posto, divulgo, organizo tudo sozinho. E ainda tenho outros dois canais pra dar conta. Não tem equipe, não. Eu sou a equipe. Então, é complicado. Talvez as únicas vantagens é não ter patrão pegando na sua orelha e você pode fazer o serviço a hora que quiser ou puder. Mas, em compensação, também não tem férias, décimo terceiro, né? Fazer o quê? Mas graças aos pics do pessoal aí, deu pra sobreviver. Eu agradeço muito. Mas o canal esteve realmente ameaçado. Eu tive vídeo removido do ar, né? Nem vou entrar em detalhes aí, mas envolve questões políticas aí, né? Legislação que estão querendo passar a todo custo, enfim, a goela abaixo sem sequer passar por votação, enfim. Medidas aí autoritárias e restritivas. Mas foram praticamente três meses aí, três, quatro meses desmonetizado. Que pra quem o YouTube é só uma renda extra, pode ser que não impacte tanto. Mas no meu caso, que é a fonte de renda, então é complicadíssimo. Como diria o Hal Seixas aí, né? Dois problemas se misturam. A verdade do universo e a prestação que vai vencer. E quem não sou fui eu. Sabe, eu tive que rever, recalcular tudo. Não só no canal, mas na minha vida pessoal também. Felizmente eu tenho minhas reservas de emergência aí, né? Meus meios de me virar. Eu sou uma pessoa bem minimalista também. Então, o mais que é complicado é. Eu tô de mudança de casa também. Inclusive, eu vou morar sozinho. E teria ido até bem antes, se não fosse esse imprevisto. Inclusive, por isso que eu só postei agora esse vídeo agradecendo também. Era pra ter saído semana passada. Mas tô meio na correria aí, então... Aí vai vir novidade também. Cenário novo. Uma nova... Uma nova frequência de vidro... De vídeos. A dicção tá boa, gente. Sabe, tem muita coisa boa pra vir agora nessa nova fase do canal. Alguns vídeos num formato novo. Outros no mesmo formato de sempre, né? E outros eu vou reviver um vídeo... Um formato, aliás, antigo que eu fazia lá no começo do canal. Meio estilo podcast. Vamos ver se dá certo, né? Mas, enfim. Isso é assunto pra outra hora. Continuando aqui sobre a monetização. Em nenhum momento eu me revoltei. Fiquei pistola. Eu busquei ser coerente dentro daquilo que eu mesmo prego aqui. Ficar calmo. Talvez, quem sabe, até não tenha sido o próprio universo me testando, né? Vamos ver esse exemplo. Aí eu fiquei de boa, sabe? Agir estoicamente. Não tem o que fazer. Estressar pra quê? Não dá pra fazer nada. É só esperar. E deu certo no final. Eu tenho fé que o plano espiritual nunca me deixa faltar nada. A não ser que eu me desvie do caminho, né? Obviamente. Mas, também, como diz o ditado, Quando a vida nos tira algo, Deus nos devolve em dobro. Então, meu outro canal cresceu bastante também nesse meio tempo. Ele tava com 600 inscritos. Quando se foi agora pra 2.400? De uma vez. Ele já atingiu um dos requisitos de monetização e tá quase monetizado também. Então, aí, em breve, eu vou ter dois canais monetizados. E aí, quem sabe, a receita dos dois juntos não compense esse tempo que eu fiquei sem. Pra quem não sabe, tá meio boiando, eu tenho outros dois canais, tá? Um é de humor, e ele até que é monetizado, mas rende muito pouquinho, sabe? Não dá nem pra tomar um café depois. Porcaria! Eu tenho ele mais porque eu gosto de fazer esse tipo de conteúdo, né? De comédia, sou ator. Então, é um passatempo. Mas tem outro canal que eu pretendo levar pra um lado mais profissional, que é esse, né? Que eu falei que tá quase monetizando. Que é sobre autismo. Pra quem não sabe, também chegou recentemente aí no canal, eu sou autista. Tenho esse outro canal falando sobre o assunto. Tirando todas as dúvidas, explicando, derrubando preconceitos, enfim. E eu convido a todos a passarem lá, conhecerem. Sem compromisso, assim, só clica no link, vai lá dar uma olhada. Eu vou deixar no card aqui em cima. Vão lá dar uma forcinha, que eu garanto que vocês vão gostar do conteúdo. E achá-lo útil, é claro, porque ainda tem... Ainda rola muita desinformação sobre esse assunto, infelizmente. Mas é isso, parece que tá tudo aí agora andando pra frente de uma única vez, sabe? Eu lembro de ter lido uma vez, em um livro do Paulo Coelho. Não lembro se era a Brida, o Zahir, o Aleph, talvez. Mas enfim, se o pouco importa. Quem souber, comenta aí qual livro é exatamente, mas... Nesse livro, ele fala sobre o bambu chinês. E compara com a nossa vida pessoal e profissional. O bambu chinês, quando plantado, fica por baixo da terra. E não se vê nada por cinco anos. Só um simples brotinho. Parece que ele simplesmente não cresce. Que ele sequer foi plantado ali. Mas depois do quinto ano, ele cresce de uma única vez. Atingindo a altura de 25 metros. E na nossa vida, muita coisa parece igual ao bambu chinês. Você trabalha, investe tempo e esforço. Rega, faz tudo. E parece que o bambu simplesmente não cresce. A gente não vê nada por semanas, meses ou até anos. Mas se a gente tiver paciência e continuar trabalhando e persistindo, mais cedo ou mais tarde vai chegar o quinto ano. E com ele vão ver mudanças que a gente jamais esperava. Coincidentemente ou não, cinco anos é justamente o meu tempo aqui no YouTube com esse canal. Então, quem sabe o que me aguarda daqui pra frente. E, bom, por fim. Eu falei mais pro começo do vídeo lá, pra ficarem assistindo inteiro, que tinha novidade, né? Bom, eu relancei o clube de canais também, que é outra função que voltou aí. Com benefícios atualizados agora. Com muito mais vantagens pra quem assina, né? Pra quem quiser dar uma força aí. São emojis exclusivos pra usar nos comentários. Textos exclusivos pros membros lerem. Acesso antecipado aos novos vídeos. E muito mais. Cliquem aí onde tá escrito Seja Membro. Que aí vocês leem todos os benefícios. Sem compromisso, tá? Só cliquem aí, leiam aí. E se gostarem, ajudem. Que quando tiver um número mínimo de inscritos, aparece no canal, né? O ícone com a foto dos membros escrito Valeu, né? Que a maioria dos canais tem isso aí. Só eu que não. E fiquem tranquilos que só clicar onde tá escrito. Seja Membro, seja não assina automaticamente. Já é só pra lerem os benefícios. Aí, quem se interessar, aí leva pra outra página, tá? Vai que o povo fica com medo de clicar só por isso. Isso é pra verem o que eu ofereço apenas. E já que tamo falando de clube de canais. Eu queria deixar um agradecimento mais que especial aqui. Ao Raimundo Milton Souza Lima. Que é um dos, se não for o principal financiador do canal, né? O cara tá desde o começo aí ajudando, patrocinando. Já ajudou lá no Apoia-se. Que é outra opção também pra quem tiver interesse, tá? Já assinou aqui o clube de canais. Já me salvou muito. Aliás, o clube de canais mal foi reativado. E o Raimundo já foi o primeiro que... Voltou a assinar aí, né? Já tá ajudando. Até agora acho que é o único, inclusive. Mas... Então merece esse agradecimento aí mais que especial, né? Valeu mesmo, cara. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Gratidão. E aí E aí Vamos lá.